E aí gente, tudo bem com vocês? Se vocês estão bem, eu estou bem também. Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Jéssica. Sejam bem-vindos e pra quem já é velho, tamo junto, é nóis. Gente, eu vou pedir logo pra vocês deixarem o like, porque isso me ajuda demais, demais. Vocês não tem noção e não custa nada vocês me descer pra baixo e curtir o videozinho bem rapidinho. Dá nada, né? É de graça. E comentem aí, comentem coisas que vocês acham que deveria trazer aqui pro canal, o que vocês gostariam de ver eu fazendo aqui no canal, porque isso vai me ajudar bastante a entender mais o que vocês querem aqui pro canal, tá bom? E comentem aí se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô postando agora. E se inscrevam aí no canal, porque, mano, vamos pra dois mil inscritos, né? Vamos, querida, vamos lá. Vamos que a gente consegue, a gente é capaz, entendeu? E ativa as notificações, porque o vídeo vai pra vocês, então é bem mais fácil, entendeu? Vamos pro vídeo, né? Roda! Gente, o vídeo de hoje é 50 fatos sobre mim, e aí eu vou falar aqui pra vocês. Tem alguns fatos que vocês não sabem, mas tem alguns que pode ser que vocês já perceberam aí. Mas vamos começar, né? Gente, o primeiro fato é que eu tenho 1,65 de altura. Eu pareço mais baixa, mas eu não sou, eu tenho 1,66 de altura. O segundo fato é que, gente, eu tenho uma pinta no sovaco que parece um carrapato, de verdade. Geral, eu já falo, mano, esse bichinho aí, ó, às vezes, tipo, eu levanto o braço. O que que é esse bichinho aí embaixo do seu braço? Tá vendo? Aqui, ó, parece um carrapato. Mas não, gente, não é um carrapato, tá bom? É uma pintinha que eu tenho embaixo do sovaco que parece um carrapato, mas não é. Próximo aqui. Gente, o terceiro fato é que eu sou baiana. Eu vim pra cá com 9 anos, pra São Paulo, então eu sou baiana. O quarto fato sobre mim é que eu tenho 19 anos. Essa carinha aqui de bebê, nem nada, eu tenho 19 anos. Ou carinha de, né, de mais velho. Porque tem gente que fala que eu sou mais velha, tem gente que fala que eu sou mais nova, eu nunca entendo. O quinto fato sobre mim é que eu tenho dois irmãos, eu sou a mais velha. E aí tem o meu irmão que tem, acho que 13 anos, ou 14, e tem o outro que tem 6 anos. O sexto fato sobre mim é que eu tenho ideia toda hora. Tipo, você olha pro negócio, você olha pra aquela caixinha de maquiagem, já tô imaginando o que eu vou fazer com aquilo. E, mano, eu já acordo tendo ideia. E às vezes a ideia eu não tenho nem noção e eu tô lá querendo fazer, e às vezes eu nem consigo, eu tô lá querendo fazer. Até que eu tenho medo, eu morro de medo de morrer. Eu tenho muito medo de morrer. E eu todo dia eu acordo e falo, mano, será que é hoje que eu vou morrer? Me salicote, será que é hoje que eu vou morrer? Gente, eu tenho muito, muito medo de morrer. Eu tenho muito, 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 muito medo de morrer. O oitavo fato sobre mim é que eu tenho muito medo de dormir sozinha. Eu não durmo sozinha. Quando o meu irmãozinho de 14 anos, ele era pequenininho, ele dormia comigo. Aí depois ele saiu quando ele ficou grande, né? E agora o meu irmãozinho de 6 anos tá dormindo comigo porque eu morro de medo de dormir sozinha. Eu me cago, eu não durmo sozinha de jeito nenhum. E se eu dormir, eu não consigo dormir. Eu fico a noite toda acordada vendo se tem alguma coisa perto de dormir. Eu morro de medo de dormir. É trauma, gente, é trauma. Gente, o próximo fato sobre mim. Eu já morei em duas favelas. Essa aqui também é, mas não é. Era pra não ser, mas tá quase... É, mais ou menos. Mas eu já morei em duas favelas. O próximo, eu não sei falar não. Gente, não dá. Se a pessoa falar, ô querida, você aí. Você é. Eu falo, eu é você mesmo. Eu, eu, é você. É, se a pessoa falar, você me dá aí o seu rim, porque eu preciso de um rim. Eu falo, pode pegar. Toma. Não precisa nem de medesia. É só enfiar a faca aqui e tirar. Porque eu não consigo falar não. É bem raro eu conseguir falar não. Então, mano, eu não consigo falar não. Isso é uma bosta na minha vida. Mas é bem raro eu falar não. Eu já morei do lado do trem. Então, tipo, não, gente. Não era, tipo, do lado do trem. Nossa, do lado do trem. A favela era realmente na via do trem. Tipo, o trem ficava aqui. Não tinha nenhuma proteção aqui. A gente morava, tipo, do lado do trem. Do lado, realmente. Do lado, do lado. E aí, tipo, a gente brincava, mano. A gente, tipo, o trem passava aqui. E aí, como eu era moleca. Eu era muito moleca. Eu só andava com machinho. Os meninos, as brincadeiras deles eram mais severas, né? Tipo, o negócio mais forte. E eu tava lá no meio. Então, tipo, quando o trem passava... A nossa diversão o dia todo era esse. Quando o trem passava, a gente colocava uma pedra pra o trem passar. E a pedra estourar. E, tipo, a gente rachar o bico. Porque saía faísca, às vezes. Às vezes a pedra estourava. Só que hoje eu paro e penso. Mano, a gente poderia desencarrear um trem, velho. E bater nos nossos barracos. Porque, tipo, a gente era tão burro que a gente brincava na frente dos barracos. Então, tipo, mano... Não, não que a gente tá... Eu tô preocupada só com os barracos. Também a gente poderia matar as pessoas. Então, mano... Minha infância foi foda. Brincadeira. Mas, sério, mano. Eu amava fazer isso. Amava fazer essa brincadeira. Eu era a única menininha lá no meio. Porque as menininhas não tinham coragem de fazer isso. E só eu tinha coragem de fazer isso. Porque eu sou foda. Mas, mano, era muito da hora. Muito, muito, muito da hora. Sério. Se eu pudesse, eu voltava no tempo só pra me poder... Brincar de novo. Do lado do trem. Morar do lado do trem. Morar na favela. Sério. Era muito bom. Muito, muito bom. Eu amava. Sério. Eu amava, amava. E não tinha proteção, gente. Então, tipo... Era o trem aqui e a favela aqui. E as crianças brincavam no trem. Tipo... Ninguém nunca... Não aconteceu acidente. E o bom é que a gente não pagava passagem. A gente simplesmente pulava a plataforma. E pegava o trem como se nada tivesse acontecido. Se eu já vou fazer isso, eu morro. O próximo, gente. O próximo fato sobre mim é que eu não consigo admitir que eu estou errada. Se eu falar que pau é pedra... Pau é pedra. Não tem jeito. Eu não consigo admitir que eu estou errada. Preciso... Eu estou trabalhando isso, mas ainda não consegui chegar onde eu quero, né? Ah, já pedi desculpa, assim. Mas eu sempre estou certa. Ou a pessoa vai brigar comigo por essa vida. Ou vai me deixar como certa. Gente, o próximo fato é que eu nasci dentro de uma ambulância. Assim, eu nasci dentro de uma ambulância. Minha mãe fala que eu nasci no pé de galinha. Porque lá na Bahia, as estradas são cruzadas. E aí, eu nasci bem no meio da encruzilhada. Tipo, bem no meio mesmo, sabe? Bem no pé de galinha mesmo. E aí, a minha madrinha me tirou de dentro da xerequinha da minha mãe. E aí, a gente foi pro hospital. Então, desde sempre, sempre com ansiedade, entendeu? Desde o nascimento. Gente, o próximo fato é que eu não tenho muitos amigos. Geralmente, eu faço a minha família de amigos. Então, eu não tenho muitos amigos. E eu sou feliz com isso. Porque, gente, eu tenho preguiça. Eu já fui tão acostumada de não ter muitos amigos. Que, tipo, eu tenho amigos daquela, né? Porque, tipo, antes eu tinha alguns amigos. Amigos de rolê. Mas, hoje em dia, assim, eu não tenho muitos amigos. E meus amigos mesmo, a minha família. De resto, é colega. Gente, eu sou muito, muito elétrica. Tudo que eu faço, eu quero fazer muito rápido. Tudo que eu faço, eu quero... Gente, sabe a pessoa falar, Jéssica, amanhã a gente vai sair outro dia. Eu tô, mãe, que hora que a gente vai sair? Ô, mãe, eu já tô assim, gente. Eu sou muito, muito elétrica. Muito. Próximo fato. A única coisa que eu gosto do meu rosto é o meu nariz. De resto, eu não gosto de nada. Mas, de resto, a única coisa que eu gosto é do meu nariz, do meu olho, às vezes. Mas o que eu gosto mais é do meu narizinho. Gente, o próximo fato é que eu não sei nada de matemática. Nada. Nada de matemática, eu não sei. Se você me perguntar quanto que é o mais um, provavelmente eu vou saber responder mais. Tipo, esse negócio de... Gente, eu não sei nada de matemática. Próximo fato. Eu tenho muito, muito ciúmes da minha família. Eu tenho muito ciúmes da minha mãe. Inclusive da minha mãe, com os meus primos. Eu tenho muito ciúmes. Muito, muito ciúmes. Você não tem noção do quanto que eu tenho ciúmes da minha mãe com outros filhos de outras pessoas. E olha que eu sou a jumenta da família. Eu já tenho quase 20 anos nas costas. E eu ainda tenho ciúmes da minha mãe com a minha família. Ah, gente. Coisa de filha, né? Primeira filha. Eu acho que eu tenho ciúmes porque como eu fui a primeira filha e fui trocada, entre aspas, né? Eu fui... Primeiro veio meu irmãozinho, depois meu outro irmãozinho. Eu já fiquei meio assim. Aí eu morro de ciúmes. O próximo fato é que eu pretendo tirar os meus peitos. Eu odeio o tamanho deles. Chama muita atenção e eu não gosto. Próximo fato é que eu acredito muito nas pessoas. Muito, muito. Vocês não têm noção do quanto que eu acredito nas pessoas. Eu sou muito sonsa pra isso. Eu tenho que parar com isso. Mas eu já parei assim, mas eu ainda acredito muito nas pessoas. Próximo fato é que eu sou muito apegada à minha família. Se tiver que eu sair com os meus amigos, do tipo, eu vou querer sair com a minha família porque eu prefiro mais a minha família. Próximo fato é que eu morro de medo de casar. Eu não consigo ainda pensar nesse negócio de casar. Eu quero saber que eu quero ter filho, mas eu não quero casar. Então, tipo, mano... Não é que eu não quero casar. Mas é porque, gente, eu sou muito... Como eu falei pra vocês, eu sou muito próxima à minha família. Então, mano... É foda esse negócio aí porque eu tenho que sair de casa. Morro lendo. O próximo fato é que eu falo as coisas muito, assim, no momento e depois eu me arrependo do que eu falei. Próximo fato é que eu sou sagistariana. Então, por isso aí que eu tenho aquela energia, com esses negócios, aquele coisa de... Todo elétrico. É porque eu sou sagistariana, então, mano... Eu sou 8,80. Ou eu gosto muito de você ou eu te odeio muito. Não tem muito essa. Ou é 8,80, gente. Não tem essa. Próximo fato é que eu já levei suspensão por dar PT na sala de aula. Eu só vim lembrar quando eu cheguei em casa. Eu só lembro que a diretora tava falando um monte pra mim. Eu entreguei a sala toda. Morro lendo. O próximo fato é que eu morro de medo de falar em público. Eu tenho muito, muito medo de falar em público. Agora, assim, com o canal, eu já consigo mais me dar uma desenvoltura e tal. Mas, assim, pessoalmente, quando eu vejo muitas plateias, eu morro de medo. O próximo fato é que eu tenho ansiedade. Eu já tive, assim, um acompanhamento psicológico. Acho que vocês já sabem disso. Mas eu parei e... Agora é só eu e eu mesma. O próximo fato é que eu tenho vontade de ter uma joaninha. É, assim, uma das minhas metas hoje em dia é conseguir comprar uma joaninha pra vocês que não sabem o que que a joaninha é um carro. E é esse carro aqui. As pessoas zoam a ele, mas eu acho coisa mais bonitinha. E a minha fruta favorita é maçã e manga. Próximo fato é que eu gosto de coisa saguada. Por quê? Porque dá pra comer mais, gente. Coisa doce, não dá pra comer muito que já enjoa. E coisa saguada, eu consigo comer vários aí que nem enjoa. O próximo fato é que a maioria das coisas que eu falo acontece. Pode ser que aconteça amanhã, pode ser que... Gente, acontece. Eu namoro há quase quatro anos aí, ou quatro anos, quem sabe disso é ele. Mas eu namorei há quase quatro anos. Próximo fato é que quando meu pai separou da minha mãe, eu tinha apenas sete anos. O próximo fato é que eu não entendo nada de computador. Eu acho que eu sou a única jovem hoje em dia que não entende nada de computador. Porque eu sempre mexi em celular e eu nunca tive, assim, computador pra mexer direto. Então, mano, é só celular mesmo. Computador, eu pareço aquelas tiazona. Então, tipo, sempre tem alguém ali pra me ajudar. Eu pretendo fazer alguns cursos, mas como eu ainda não faço, eu não manjo muito de computador. O próximo fato é que eu sou muito atrapalhada, muito mesmo. Vocês não têm noção do quanto que eu sou atrapalhada. Acho que vocês já viram aí no vídeo. Mas eu corto até, porque eu derrubo coisa. Gente, eu sou muito, muito atrapalhada. Eu falo coisa errada, eu falo coisa embolada. Eu sou muito atrapalhada e eu amo isso em mim. Porque, sério, é meu jeito, gente. É jeito único de ser. O próximo fato é que eu tenho uma tatuagem e eu sou zoada pro resto da minha vida. Porque eu tenho um amigo que ele é tatuador. E aí a gente trocou. Ele queria massagem e eu queria tatuagem. Então eu falei, vamos fazer assim. Foi na época que eu fazia faculdade e eu atendi a domicílio. Eu falei, vamos fazer assim. Quanto que é a sua tatuagem? Ele falou o valor. E equivalia a três massagens minhas. Então eu troquei três massagens com ele. E ele fez a tatuagem em mim. Só que assim, não ficou tão boa. Eu não sei se é porque eu usei pomada. Gente, não sei. Não ficou tão boa. Ficou bem apagada. E, mano, todo mundo me zoa por essa tatuagem. Que é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. É essa aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas é essa aqui, ó. O próximo fato é que eu sou muito criançona. Muito criançona mesmo. A minha tia costuma falar que eu tenho a mentalidade de, tipo, criancinha mesmo. A minha idade é 19, mas eu tenho a mentalidade de uma criança de 5 anos. Porque eu sou muito criançona mesmo. Tipo, o lado de criança eu sou muito criançona. Só quem me conhece sabe como eu sou criançona. O próximo fato é que toda vez que eu vou fazer ENEM me dá pânico. E eu não consigo levantar da cama pra ir pra prova. Sério, me dá pânico. Eu não consigo. Porque eu sei que não vai dar certo. Eu vou falar, ai, mano, eu não vou poder sair da sala. Ai, meu Deus! Aí eu não vou. Eu já fui monitora de creche. E eu faço o bico como monitora de brinquedos. E, mano, eu adoro. Porque, mano, você come vários doces, sério. É muito gostosinho. Sério, é muito gostoso. Quando eu era... Ai, gente, por isso que eu... Me dá muito bem. Eu poderia trabalhar com criança pro resto da minha vida. Porque eu amo, gente. Sério, eu amo. Eu me sinto muito criançona do lado deles. E eu adoro isso. O próximo fato é que eu tenho medo da vida adulta. Sério, eu tenho muito medo da vida adulta. Eu não sei como que eu vou ser. Que adulto que eu vou ser. Se eu vou ser um adulto bem-sucedido. Se eu vou ser um adulto fodido da vida. Eu não sei. Eu sei que eu tenho muito medo de ser adulta. Tenho muito medo de tudo. A prova de que eu sou criança até hoje é que eu brinquei de boneca até os meus 13 anos. Sério, brinquei de boneca aí até os meus 13 anos. Próximo fato aqui é que eu sou muito sincera. Eu tenho um problema muito sério de sinceridade. Porque eu não consigo mentir. Então, tipo, se você falar, Jéssica, essa roupa tá bonita em mim? Se fica feia, se, sei lá, fica marcada alguma coisa. Eu vou falar... Meu cérebro tá feia, né? Mas... Não que tá feia, mas tá estranho. Mas a minha boca, gente... Ao invés de sair não tá bonita, Eu vou falar... Você tá feia... É, tá bonita. Mas primeiro eu vou falar da feia. Porque eu não consigo, gente. Eu não vou lá falar a verdade mesmo. Você quer saber a verdade. Por isso que as pessoas às vezes até perguntam pra mim algumas coisas. Porque eu sou muito sincera e eu falo mesmo. Próximo fato é que eu costumo falar sozinha. Sério, às vezes eu tô no banheiro e eu começo a contar uma história pra mim que nunca aconteceu. Quem nunca, né, gente? Só vocês que não assumem. Mas eu sei que vocês falam sozinha por aí. O próximo fato é que eu tenho insônia. Eu sou muito ruim pra dormir. Eu tenho muita insônia. Próximo fato é que eu sempre tive amizade em trio. Então, tipo, eu sempre fui aquela amiga estepe. Fazer o quê, né? Amiga estepe é eu mesma. Pra quem não sabe, amiga estepe é aquela amiga que uma falta, Aí você vai lá e fica com a outra. E quando a outra vem, você é excluída. É tipo assim, gente. Por isso que eu tenho traumas de amizade, entendeu? O próximo e último fato sobre mim, de tudo que eu quero, eu consigo. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã. Mas tudo que eu quero, eu consigo. E assim, com muito esforço, entendeu? Mas tudo que eu quero, eu consigo. E esse foi o 50 fatos sobre mim. Espero que vocês tenham gostado, conhecido mais um pouquinho de mim. E é isso, gente. Comentem aí embaixo se vocês quiserem que eu faça alguns vídeos diferentes. Me dê sugestões pra que eu possa agradar vocês. Ó, se você ficou aqui até o fim, já dá um salve lá assim, ó. Coloca salve. Que aí eu vou entender que vocês ficam aqui até o fim, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Amo vocês muito. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma